Olá companheiros, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem vos fala é o vosso Boima Pekiramonte a partir de Moçambique, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo, este vamos falar sobre o continente americano, concretamente no lado sul do continente americano, vamos falar da América Latina, de duas superpotências da América Latina, duas superpotências regionais. Nasceu uma dúvida por causa da rivalidade existente entre o Brasil e a Argentina. Eu procurei saber porque esses dois países são rivais, o que aconteceu realmente. Fui perceber a razão por detrás dessa tal rivalidade. Primeiro, muitas das vezes atribui-se uma rivalidade desportiva, o que eu não achei muito convincente que a rivalidade tenha nascido mesmo no desporto, então fui aprofundar um pouco mais para saber onde que nasceu essa rivalidade entre o Brasil e a Argentina. O Brasil é um país, sabemos tanto sobre ele, mas para a Argentina não sabemos muita coisa. Fui pesquisar, eu gosto muito de ler e pesquisar e procurar perceber melhor. Depois de pesquisa que eu fiz, na verdade, fui encontrar algumas considerações do historiador Boris Fausto. Uma primeira fase, ele traz uma percepção de que é uma rivalidade histórica que começou no século 19, com a ascensão dos dois países como potências regionais, cada uma delas queria se colocar num lugar de potência regional. Entretanto, tem várias outras percepções em que nasceram nessa senda. O cientista político argentino traz uma perspectiva de que o Brasil e a Argentina tornam-se rivais por questões de herança. Ele traz uma percepção de que eles herdaram uma disputa entre Portugal e Espanha, que os dois países eram países rivais daquela região. Então, após a independência, esses dois países herdaram essa mesma disputa. E essa disputa também que continuou, principalmente era a cisplatina, que aconteceu naquela região, principalmente que fez nascer o Uruguai como um novo país, em que era uma região que estava sendo disputada entre as duas potências. Diga-se de passagem que o Brasil sofreu umas três derrotas. Depois, o Brasil, assim como a Argentina, não anexou aquela região. Então, acabaram reconhecendo um novo país que é Uruguai. O nascimento do Uruguai aconteceu dessa forma. Então, o cientista político argentino traz essa percepção de que a rivalidade nasceu mesmo como uma razão da herança histórica. Ainda assim, essa percepção talvez trazer mais um argentino aqui. É verdade que vai ter um desequilíbrio na parte de opiniões, porque aqui temos mais um cientista político argentino que vai nos trazer aqui a sua percepção sobre a razão da existência dessa rivalidade histórica entre esses dois países. Esse chama-se Vicente Palermo, que traz uma percepção de que o Brasil e a Argentina tornam-se rivais por causa da Argentina, que expressou áreas de superioridade por causa de um desenvolvimento nos anos passados, em que a Argentina tornou-se um dos países mais desenvolvidos do mundo, ou mais ricos do mundo, em termos de PIB per capita. A classe média da Argentina estava mesmo numa situação confortável, tinha uma boa renda, o que resulta também no PIB per capita do seu país, que era melhor. Mas, ao passar do tempo, segundo Vicente Palermo, a Argentina, por causa de crises políticas que foram registradas no seu país, essa estabilidade passou a ser questionável e a sua liderança regional acabou sendo questionada. O Brasil vem apresentando uma exceção econômica, sendo um gigante em termos territoriais, em termos populacionais, assim como em termos de outros aspectos sociopolíticos, econômicos. Nessa perspectiva, em que há uma rivalidade que nasceu, aqui há uma convergência de algumas opiniões de dois cientistas políticos argentinos e um historiador brasileiro. Trouxe isso porque eu sabia que ia haver um equilíbrio aqui, em termos de princípio contraditório. Porque eu sei que tem muitos brasileiros que assistem esse canal, mais do que argentinos. Vocês têm o vosso lugar para deixar as vossas opiniões, que é lá no campo democrático. Um africano que está a reagir a um assunto que é do outro lado do mundo. O que vocês acham sobre esse assunto? O que pode ter feito com que haja rivalidade entre esses dois países? Antes de passar para uma percepção minha dessa questão, estou a pedir para que deixem o vosso like. Aquele que não for inscrito para receber mais notificações e mais vídeos aqui no canal. Inscrever-se e ativar o sininho de notificação. Compartilhem com amigos e familiares porque eles devem ter também os seus motivos que fazem as suas opiniões sobre esse assunto. Então, vamos transformar esse campo democrático em um campo verdadeiramente de debate em que todo terá a sua opinião para nos dizer exatamente o que pode ter acontecido para que haja essa rivalidade histórica entre a Argentina e o Brasil. Então, é verdade que acontecendo essa rivalidade toda histórica, cultural, desportiva também, podemos nos referir que essa rivalidade saiu do âmbito político para o âmbito social. Mas é nessa sociedade onde nasciam os meninos que tornaram-se futebolistas no dia seguinte. Temos que nos lembrar que esses mesmos futebolistas vêm de uma certa sociedade. Então, têm suas origens sociais em que, por sua vez, aquela sociedade nos educou de uma certa forma em que carregam esses pensamentos, essa percepção social de certos assuntos para o campo desportivo. claramente que eles não jogam só as pessoas que assistem, as pessoas que também estão a assistir, saem também de certas sociedades. Essas sociedades já lhes educou ter uma percepção diferente da Argentina. Então, é normal que a percepção que uma sociedade tem sobre a outra sociedade se transporte até no campo desportivo. Não, assim, ao meu ver, foi assim que nasceu também a rivalidade, nasceu da história, não necessariamente do desporto. Nasceu da política que acabou sendo levada para o desporto. É que nem hoje. Claramente, se hoje existir um jogo entre Coreia do Norte e Estados Unidos e América, terá um pouco de tensão aí. Se Israel e Palestina hoje entrarem em campo, terão um acerto de tensão. E vários outros exemplos que podíamos levar pelo mundo lá fora. Então, é essa a percepção que eu tenho. Até hoje tem aquela disputa entre Maradona e Pelé, que é o melhor da história. Claramente que, mesmo lá na Argentina, não há consenso entre Messi e Maradona. Então, pelo menos no Brasil, pelo que eu saiba, há consenso que o Pelé é o cara. Vá me dizer nos comentários se você acha também isso ou qual a sua opinião sobre o assunto. Então, essa disputa acabou levando certas tensões em alguns jogos. Eu, quando estava a pesquisar sobre esse assunto, acabei vendo alguns jogos até que envolver essa pancadaria. Entre jogadores dos dois países, vocês vão nos dizer nos comentários realmente se isso aconteceu ou não. Entretanto, temos que referir que, na fase moderna, já há uma nova percepção sobre este assunto. Por que digo isso? Porque a Argentina e o Brasil já não têm aquela rivalidade tão forte quanto antes. Não sei se vocês perceberam. Se vocês não acham, eles também vão nos deixar no nosso campo democrático. Também é a opinião de algumas pessoas e de alguns que escreveram alguns artigos que eu concordo também. Não, já não há aquela rivalidade como antes, mas isso é efeito da globalização e da fase moderna das coisas. Por que? Isso vem sendo cultivado pela globalização no âmbito desportivo, principalmente em que, por exemplo, os jogadores argentinos e os jogadores brasileiros podem estar na mesma equipe. Ah, vamos dar um exemplo concreto. Messi e Neymar agora, um supercrack de um país e um supercrack do outro país. Mas, claramente, nesse Neymar acabam estando não exatamente no mesmo nível. Porque Messi, pelo reconhecimento, teve uma consistência muito forte da carreira desportiva. Tem sete bolas de ouro. Mas talvez podemos dizer que ao Brasil, nesse aspecto, se quisermos avançar em questões de troféus, o Brasil como país sai a ganhar também porque tem mais mundiais do que exatamente a Argentina. Tem mais Copa do Mundo do que exatamente a Argentina. Mas tá bom. O ponto é, Messi e Neymar estando na mesma equipe agora no Paris Saint Germain, anteriormente no Barcelona, jogam e mostram amizade e respeito um para o outro, celebram o mesmo golo, abraçam-se e muito mais. Aquela celebração faz com que aquelas pessoas que são do Brasil, se apoiam o Neymar, venham a apoiar também o Lionel Messi. E as pessoas da Argentina que apoiam o Messi, venham também a apoiar o Neymar. Por causa desse efeito da globalização, sem contar com os playstations que são feitos em que os jogadores dos dois países, às vezes, encontram-se lá. Então, vocês sabem muito bem como é que essas coisas são. É tudo. E vão nos dizer nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Aqueles que ainda não seguiram o meu Instagram, já podem começar a seguir. Muito obrigado por nos acompanharem. Aqui quem vos fala, o vosso boi, o africano que trouxe essa perspectiva, esse assunto dos brasileiros e argentinos. Mas antes de fechar o vídeo, tenho que dizer que na disputa de casal, ninguém tem que meter a colher. Ninguém tem espaço. Quem falou boi, mas que criou muito a partir de Moçambique, fui!